Sejam bem vindos Nós que fazemos o canal Fênix da Informação sempre lutamos contra as fake news lutamos contra toda forma de enganação ou de tentar ludibriar aposentados e pensionistas não aceitamos de maneira alguma que tentem enganar aposentados e pensionistas apenas pela condição ou pela sua condição de aposentado e pensionista ou pela condição de idoso e quase todas as semanas nós mostramos aqui casos de pessoas que tentam enganar ligações pelo WhatsApp propostas mirabolantes onde o cidadão clica lá em um link e recebe um benefício então são formas de enganar o aposentado e pensionista e esta semana apareceu mais uma e nós não concordamos quando nós colocamos aqui é para que todos tenham conhecimento que não aceitamos de maneira alguma sermos enganados vejam esta matéria confirmado INSS libera aumento de 25% na aposentadoria veja quem recebe quantia extra tem como objetivo a complementação da renda dos segurados que necessitam da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas do dia a dia então vejam isto aqui aposentado pode comemorar está confirmado INSS pode liberar aumento de 25% na aposentadoria nada disso é verdade não está confirmado nada o STF ainda vai julgar se o Supremo Tribunal Federal já estivesse julgado isso é um recurso do STJ ou do INSS este processo ou esta ação aí sim poderia dizer que está confirmado não está confirmado é uma grande mentira aqui diz confirmado INSS libera aumento de 25% na aposentadoria veja quem recebe como vocês podem ver nesta chamada do vídeo aposentado pode comemorar está confirmado INSS pode liberar aumento de 25% na aposentadoria e deixa aqui um link editalconcursosbrasil.com então nós vamos agora abrir este link e ver onde é que está confirmado que as aposentadorias do INSS terão um aumento de 25% o que acontece pessoal é para dar visualização isto é uma fake news é uma grande mentira como vocês podem ver na tela este é o link para a matéria que diz que as aposentadorias terão um aumento de 25% vamos abrir aqui está editalconcursosbrasil.com notícias confirmado INSS libera aumento de 25% na aposentadoria veja quem recebe quantia extra quantia extra tem como objetivo a complementação da renda dos segurados que necessitam da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas do dia a dia como vocês podem ver eles falam confirmado o INSS libera aumento de 25% na aposentadoria aqui está publicado no dia 10 do 11 de 2020 às 12 horas e 15 minutos é uma grande mentira isto é fake news vamos entender o que acontece é que está no STF um recurso do STJ contra o INSS o STJ aceitou que esses 25% ou seja a adição de 25% seja para todas as aposentadorias e não só para as aposentadorias por invalidez a lei diz que se o cidadão é aposentado por invalidez e necessita de cuidados permanentes de terceiros tem direito a esse adicional de 25% e o STF ainda vai julgar se estende esses 25% para todas as aposentadorias nada disso foi confirmado não existe nenhuma confirmação o STJ que é o superior tribunal de justiça já deu causa ganha aos aposentados e pensionistas aos segurados só que o INSS recorreu dizendo que não tem dinheiro para bancar tudo isso porque o que se quer é estender esse benefício ou seja este adicional de 25% para todas as aposentadorias e não só para a aposentadoria por invalidez seria justo porque o cidadão também que se aposentou por tempo de contribuição ou por idade e que está necessitando de cuidados de terceiros merece também receber esses 25% e não é tanto dinheiro assim seria 25% em cima do seu salário e sabemos que mais de 80% dos segurados do INSS recebem apenas um salário mínimo vamos continuar vendo a reportagem vamos rolar aqui um pouco vejam primeiro eles falam que foi confirmado INSS libera aumento de 25% na aposentadoria vamos ver aqui abaixo aí aqui já muda a história o INSS Instituto Nacional do Seguro Social pode aumentar em 25% o valor da aposentadoria de benefícios a medida referente ao auxílio acompanhante aplicado somente em alguns casos de benefícios concedidos por invalidez pode não é que já foi confirmado é pode mas há pessoas que já fazem vídeos para ter visualização dizendo que já foi confirmado e quando lê a matéria por sinal muito mal lida não diz sai pulando os trechos onde fala exatamente que não foi confirmado o verbo é poderá poderá no futuro ser confirmado não é nada certo ainda fake news isso é muito feio nós não aceitamos este tipo de matéria ou de vídeo porque é para enganar o cidadão não aceitamos sermos mais enganados do que já somos ou do que tentam fazer conosco então vem o que é correto o que é certo projeto tramita no STF o supremo tribunal federal analisa um projeto de lei que propõe uma crescimo no benefício de aposentados do INSS que dependem de ajuda permanente de terceiros o STF analisa ainda se o INSS está analisando não pode ser confirmado é isto que eu estou tentando dizer vamos ver mais um pouco a ideia é estender o valor adicional de 25% aplicado apenas em casos de aposentadoria por invalidez por este cenário se o projeto for aprovado vejam bem se o projeto for aprovado o aporte extra será válido para toda a categoria contanto que seja aprovado o vínculo com o cuidador sob necessidade diária então aí está pessoal nada do que vocês viram naquela chamada de vídeo é verdadeiro é uma grande mentira então isto não se faz com os idosos deste país quase todas as semanas nós temos aqui notícias desses vídeos dessas notícias fakes tudo isso para dar visualização a pessoa que faz um vídeo e coloca esta chamada ela não se preocupa com ninguém ela não está nem um pouco preocupada com os outros a gente sabe que a intenção é apenas dar visualização ao canal isto é uma grande mentira e nós não podemos compactuar com tudo isso quem acompanha o canal Fentes da Informação sabe muito bem da nossa luta contra tudo isso nós não aceitamos mais ser enganados por pessoas que se dizem dizem eu sou a favor do idoso do aposentado não é porque se fosse não faria uma coisa dessa há sites como o que vocês viram colocando confirmado a pessoa lê esta matéria deste site e ainda indica o site vão lá que é um site que eu recomendo não recomendo porque é um site mentiroso é uma grande mentira e vamos continuar a nossa luta contra tudo isso aqui diz bem claro aposentado pode comemorar aposentado não pode comemorar nada infelizmente muito menos sobre a liberação deste aumento de 25% isto ainda vai a julgamento no plenário do STF eu não creio que essas pessoas que leem essas matérias por sinal muito mal lida não entendam o que estão lendo entendem entendem tanto que elas pulam o trecho onde fala que será ainda debatido poderá ser aprovado elas saem pulando esses trechos saem recortando o texto para que você realmente não saiba que isto apenas ainda vai estar em análise no STF nada disso foi confirmado e ficam com raiva quando a gente vem aqui e mostra a mentira nós que mostramos a mentira é que deveríamos ficar com raiva como ficamos realmente quando a gente vê uma notícia dessa isso é desinformação e é feito de propósito vocês podem olhar que de imediato dá 100 mil visualizações mesmo sendo uma grande mentira isto é mentira botaram um nome bonito fake news fake news na minha terra isso é mentira mesmo e é feio mentir então por favor não façam isso porque nós já temos quando eu digo nós somos aposentados pensionistas os idosos do país nós já temos muitos problemas para resolver não precisamos mais que você nos arranje mais um então você que fez isso são vários canais que fazem isso há pessoas que se especializaram em colocar ótima notícia eu vi ali agora uma ótima notícia e vim correndo lhe dizer é sempre uma ótima notícia eu não sei onde essas pessoas arranjam tantas boas notícias ótimas notícias porque todo santo dia eu vasculho a internet de cabo a rabo nos maiores portais desse país e não vejo tanto essas ótimas notícias boas notícias pagamento extra pagamento não sei de que é sempre uma coisa aí você vai abre o vídeo é uma grande lorota uma grande mentira então aí está mais uma mentira esta é cabeluda pode ser pode desde que olha a condição o STF julgue procedente o que diz o STJ o Superior Tribunal de Justiça o INSS diz que não tem dinheiro para pagar todas as aposentadorias que necessitem de cuidados de terceiros por isso apenas as aposentadorias por invalidez tem no momento este direito o que o STJ quer e nós também porque achamos justo é que seja estendido este adicional de 25% para todas as aposentadorias e também para os pensionistas para todos não ficar ninguém de fora seria o justo mas não seria justo chegar aqui e mentir dizer que já foi aprovado que aposentado pode comemorar há muito tempo neste país que aposentado não pode comemorar nada porque não tem o que se comemorar então aí está pessoal é outra grande mentira que colocaram uma palavra bonita fake news hoje é sexta-feira dia 13 de novembro de 2020 muito obrigado a todos 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 Obrigado.